Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020, hoje o modo My Team para correr aqui em Sochi na Rússia, é grande prêmio da Rússia, nenhuma novidade para cá, né? O regulamento vai mudar só na próxima temporada, então quase ninguém está trabalhando em atualização do carro nessa temporada aqui, mas temos aqui a classificação do campeonato, eu tenho 244 pontos, o Lando 9 198, aí o George Russell, o Verstappen, o Sainz, Albon Bottas, Gasly, Ocon, Leclerc, Kvyat, Latif, Pérez, aí Stroll, Hamilton, Sérgio Sete Câmara, e aí do Antônio Giovinazzi para baixo está todo mundo zerado, e aqui nas equipes, a minha equipe liderando, McLaren na segunda posição, depois Red Bull, Alfa Tauri, Renault, Mercedes, Ferrari, Racing Point, e aí Alfa Romeo, Williams e Haas, são as equipes zeradas, Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo, chegamos com os gráficos borrados, né? Dessa vez nada de chuva, né? Para quem se lembra, na última temporada que eu fiz aqui em live, ainda morando na minha antiga casa, eu fiz a corrida inteiramente com chuva, sem troca de pneus, então eu encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação. Dessa vez nada de chuva, né? Dessa vez nada de chuva, né? Não, não sei, não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí, vendo pela câmera on board do Leclerc, deu pra ver ali a minha equipe trabalhando só pra mim. Fazia tempo que eu não ficava nessa situação, né? Fazer o Q3 sozinho, sem o meu companheiro de equipe. E aí, olha aí o Charles Leclerc. Pelo quanto só ele, né? Estranho. Agora o álbum, criado, correndo em casa, né? Mas é isso, eu vou assistir aqui o que o pessoal consegue fazer de melhor. E daqui a pouco tô voltando com a minha volta aqui no Q3. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Porra, só esperava essa. Caguei nessa pole position, hein? Sei que já tá ali, mas... Caguei. Estamos todos prontos pra corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Mestre dos ajustes, Bottas e Charles Leclerc. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio. É isso aí, meus amigos. Pole position. Bottas em segundo. Depois, Leclerc, Kvyat, George, Russell. Aí, Verstappen, Latif, Albon e Hamilton. Então, vocês vão ver aí como é que tá a minha rivalidade. Contra o Bottas. E aí, nível de fama. E eu encontro vocês daqui a pouco, já na corrida. Bem-vindos a Sochi e ao Grande Prêmio da Rússia. Uma das oito cidades do mundo a receber tanto os Jogos Olímpicos quanto um GP de Fórmula 1. É uma corrida que, nos últimos anos, se mostrou difícil para qualquer um que esteja depois das duas primeiras filas. Vamos ver se isso muda hoje. Situado a menos de 5 quilômetros da fronteira da Georgia, o Autódromo de Sochi, com 5.8 quilômetros, tem belas oportunidades de ultrapassagem na Curva 1 e na 13. Aqui são 18 curvas no total, 12 para a direita e 6 para a esquerda. E a velocidade média por volta é de 210 quilômetros por hora. Quem está conosco para comentar toda a emoção é Anthony Davidson. É bom te ver, Anthony. O que você acha da corrida de hoje? Como estão as condições do circuito pelo que você viu? Está um pouco frio lá fora, para ser franco. Esses pneus têm um limite de operação bem restrito em relação à temperatura que precisam para dar a melhor aderência. Com a pista fria, vai ser mais difícil manter a temperatura elevada, o que vai causar uma aderência menor e talvez provoque mais erros. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. O mestre dos ajustes se alinha na pole. E é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Continuando ao longo do grid, nós temos Leclerc, Kvyat, George Russell e Sainz, Verstappen, Latif, Albon e Pierre Gasly. Ocon, Stroh, Sérgio Pérez e Hamilton. Giovinazzi, Joe, Nick DeVries e Sérgio Sete Câmara. Magnussen, Matsushita, Raikkonen e Lando Norris larga no final do grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Resultado fantástico com o código da semana passada. Vejamos se você consegue fazer a mesma coisa hoje. Fantástico é o que eu vou falar agora, hein? Deixa eu só aqui colocar... Sete voltas a mais de combustível. Trinta e quatro. Trinta e três e meio, tá bom. Mas, enfim, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 15 de julho, né? Quinta-feira da semana passada. 15 de julho não, é 15 de abril. As verificações de sistemas estão ok. Precisamos de uma boa informação. E, por favor, com essas que é tão caro, faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos... Tirar esse horário aqui. Mas agora, sem especulação, sem nada, o Fórmula 1 2021 foi oficialmente anunciado. O Fórmula 1 2021 vai estar entre nós no dia 16 de julho. E aí, sim, julho, né? Na sexta-feira de treinos livres no Grande Prêmio da Inglaterra. Entre as principais novidades, vamos ter a volta sabe de quem, como diria o narrador. Devil Butler. Pois é, Devil Butler vai estar de volta. A princípio, para esse novo modo de jogo que vai ter chamado ponto de frenagem, eu ainda não entendi muito bem. Vamos ter aí, modo carreira, com até dois jogadores. Vamos ter a continuidade aqui do modo My Team. E, para quem compra a edição de luxe, que deve ser o... Bom, acho que eu vou ter que comprar por fora depois. Mas, para quem conseguir comprar a edição de luxe, vamos ter aí, aparentemente, sete pilotos clássicos disponíveis no mercado do modo My Team. Ainda não entendi direito sobre isso. Vamos ter aí, Imo lá em Portimão confirmados. E, parece que vai vir mais novidades sobre as pistas. E, claro, a pista da Arábia Saudita vai estar no jogo também. Mas, de qualquer forma, agora a gente já pode criar o hype. No dia 16 de julho, sexta-feira, de treinos livres do Grande Prêmio da Inglaterra. Então, eu devo fazer mais umas três temporadas aqui do modo My Team e do modo Carreira. Antes de migrar totalmente para o Fórmula 1 2021. Vou terminar com o que eu comecei. Mas, enfim, agora já estou ansioso, né? No dia 16 de julho. Será que o mundo chegar para a largada ser autorizada? Vamos lá? Não, 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 não. Carro de segurança, carro de segurança. Sem ultrapassagens, reduza o ritmo. Mantenha a diferença de tempo positiva enquanto entramos em formação. Algumas informações sobre Matsushita estão enganando a corrente. Vamos lá, meus amigos. Muito bem essa confusão aí. Mas sei que não parar aqui atrás, né? Ok, para o box, para o box. Vamos ajustar a estratégia. Entre nessa outra. Queria poder cortar caminho, né? Mas eu acho que eu não posso. Vamos só fechar a porta do NETEC Isso aí, para fechar a porta do NETEC Aconteceu Toda a confusão O Ando está nos boxes É, baralhou tudo Vou fazer o seguinte Baralhou pinho duro para colocar Vou até colocar pinho duro Mas aí, vou de macio a macio Essa vai ser a minha tática Eu acho até ideal Contato meio macio Macio A princípio dá para ir até o final Pois melhor Fazendo o botão de cima É muito bom Agora tem aqui os pilotos Continuam no futuro Então vamos fazer mais pit stop É 18 carros na pista É 18 carros na pista E aí até o final Quer dizer, é E aí até o final Tem quase Pit stop Tem quase 9 Tem quase 9 Ali ó Totó é recurso? Será que Totó é recurso? Não é minha intenção, mas aconteceu um toque aqui. E tem abandono. Olha o Sérgio Sete Câmara! Vamos entrar em formação em ritmo menor. Fique de olho na diferença de tempo, mantenha a positiva. De novo, Sérgio Sete Câmara. Novamente Sérgio Sete Câmara da pista. E aí resta ver que o pessoal vai fazer. Sérgio é mais um abandonar a corrida. Aí ficou ligeiro, hein? Relargada. E o Stroll também... Oh! Nossa! Olha! Que fechada com o Zul. O Zul deu uma fechada no alma, hein? Mas enfim, o Stroll também abandonou a corrida. Duplo abandono para Racing Point. Agora vamos pegar o Raikon aí, né? Ele tem uma vez... ... ... Mas só vai pegar aqui... o Zul. ... ... ... ... Vamos tentar com os nulos para ir até o final Está aqui o Raikkonen e o Giri que deu Tem ali o Renato e a frente Ele vai pagar 5 segundos de pênalti Bottas que ainda é o líder Está lá sofrendo pressão do Kvyat E agora Vou ver se com mais tranquilidade eu consigo ali atacar O Hamilton O Raikkonen e o Giovinazzi O Raikkonen segurando O Raikkonen lá atrás segurando o Alma É isso ai meus amigos, 17 voltas de corrida Agora está um pouquinho mais tranquilo para mim Ainda temos energia só Ouça o botão de contrapassagem Agora estou lutando Estou lutando para ver se eu volto pelo menos ali entre as McLaren Vou para lá no finalzinho da corrida Vou colocar o novo jogo de pneus macios Mas enfim Ainda estou colhendo aqui as novidades do Fórmula 1 2021 Eu estava vendo aqui os preços Como era de se esperar Salgado Agora que a Electronic Arts está mandando lá na Code Masters E E Além do Devil Butler Parece que vamos ter ai Dois novos pilotos O Devil Butler vai voltar Mas ainda Tem nada a respeito do Lucão Ainda nada a respeito do Lucão Analisando mais profundamente ao trailer Isso também está lá A Live com Velocidade Alta fez No canal dele Ali na hora mesmo Na quinta-feira Deu para ver que O sistema de dano ao carro Está mais realista Deu para ver ali O carro se espatifando todo E meus traseiros A suspensão traseira aqui Toda arrebentada Parece que é Uma coisa promissora Um sistema de danos ao carro Mais realista Agora só resta saber Se o precioso aqui atrás Asa traseira Vai quebrar Aí que vem a dúvida Será que vamos ter Asa traseira se espatifando também? Ainda não entendi direito também Ainda não entendi direito também Sobre os pilotos clássicos O mercado do Mono Mighty É uma coisa que volta Tivemos isso no Fórmula 1 2003 Na época do Fórmula 1 2003 E agora E agora Os pilotos clássicos Estão voltando Ao Fórmula 1 2021 Já falaram né Talvez a gente tenha pistas clássicas Mas... Nada confirmado ainda O Fórmula 1 O Fórmula 1 Vai ter aí Dois meses e meio Praticamente Três meses né Mas pode arredondar Pode diminuir para dois meses e meio Até a gente descobrir tudo O que vai ter O Fórmula 1 2021 Vai ter Pássimo Pódio Já foi confirmado também Pra quem comprar na pré-venda Já vai até ganhar alguns pontos adiantados No Pássimo Pódio E claro né Pra acabar aquela dúvida O Fórmula 1 2021 vai sair tanto pra nova geração quanto pra antiga Que é o meu caso Olha lá Atrás Botas superando o Lando Norris E trazendo que viagens juntem Ou não O Lando Norris Segura hein O pneu já tá bem gasto Acho que já tá na hora de parar hein É... Tá na hora de parar Eu tenho um pneu usado Provavelmente é um pneu que eu só dei uma volta nos treinos livres Está vendo o que teve um parar tarde E aí ó Pneus Usando pneus Macio de novo Vou voar na pista Olha só quanto eu vou caindo Olha só quanto eu vou caindo Acho que eu ainda volto na frente do Gasly Exato Volto na frente do PR Gasly Enquanto isso lá atrás ó Em Debris e Giovinazzi brigando Pela... Posição de Standby né Ou seja Quem abandonar os 10 primeiros Vai ficar aí na posição De poder aí Pontuar ou não Depende do que vai acontecer Dos amigos Dos amigos Últimas 3 voltas de corrida E... Cheguei na briga hein Em... Votas não consegue se resolver Ou algo Ou algo Eu já cheguei aqui na luta pela vitória O que vai acontecer Então é pronto É para passar o Kibiaki Ó F F Estive ali controle né Para... Segurar o carro Vou segurar o carro e continuar na briga. O Lewis lá atrás, o Lewis não consegue se resolver com o Magnus 5. Eu acho que já vou enviar o Cu dentro contra o Giniatti na ultima. Vou ter que esperar. A distância do companheiro Giniatti atrás de você é de 4,35 segundos. Fui. Eu fui. Fim, eu estou querendo mais um pulcão de ultrapassagem. A hora de gastar parte dessa energia. Tá bom, Fim. O 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 Aproveitar Já que Esse é o último passe do pódio antes do Fórmula 1 2021 Então vamos ver a classificação dos pilotos Mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato Depois de uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto do dia pra você Anthony Davidson? Sem dúvidas foi o Lando Norris, né? Calmo, confiante e seguro Não tenho dúvidas de que ele e a equipe estão em êxtase com a performance de hoje Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores A equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela O grande prêmio também foi bom pra Haas A equipe americana fez um trabalho fantástico e subiu na tabela Depois de uma corrida dessas Como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco Na próxima corrida Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1 É isso aí meus amigos Então Vitória do álbum Tirando proveito do acidente na largada Kvyat em segundo Eu em terceiro Poderia ter sido eu vencedora Aí Bota George Russell Lando Norris Carlos Sainz Pérez Ocon Pierre Gasly E aí Magnussen Nick De Vries ali Ficaram na posição de stand-by Aqui no campeonato eu tenho 260 pontos O Lando Norris 206 Aí George Russell Albon Bottas Carlos Sainz Pierre Gasly Ocon Kvyat Leclerc Latifi Pérez Stroll Hamilton Sérgio Sete Câmara E aí Antônio Giovinazzi Pra baixo Tá todo mundo zerado Aqui nas equipes A minha equipe liderando Depois a McLaren Red Bull A Fatale Renault Mercedes Ferrari Racing Point E aí Alfa Romeo Haas E Williams zeradas Então vamos lá avançar Ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso Ver aí como é que tá a rivalidade com o Bottas Ver nível de fama e ver aí se acontece alguma coisa de diferente antes de irmos pro Japão Voltamos amigos Voltamos amigos Depois aí Desse terceiro lugar Poderia ter sido uma vitória Vinte e sete a dezessete contra o Bottas Ou seja Vou precisar dos dois pontos É... Do... Do treino de classificação Lá em Suzuka Mais... O... O... Um pontinho da... Da corrida E aí Eu já consigo vencer A rivalidade contra... O Bottas É... O Lando Norris teve dano e eu não Eu que quebrei a... A minha asa dianteira Mas enfim Agora já se preparando pra se despedir Do Fórmula 1 2020 aqui no modo My Team Agora que já temos uma data É... Do... Do lançamento do Fórmula 1 2021 Pra ficar mais fácil pra turma lembrar Sexta-feira No grande prêmio da Inglaterra lá em Silverstone Lançamento mundial do Fórmula 1 2021 Pra todas as plataformas de game Mas enfim Pra... Programar a atividade E a ação da equipe Beleza... Já programando aí as atividades da equipe Vocês estão vendo que eu já estou com menos pontos Porque eu já adaptei A durabilidade do carro pro regulamento da nova temporada em Então chegamos aqui a Suzuka E bom né Pra quem assistiu aqui né Até o final Eu já sabia desde Silverstone Mas o Bottas vai se aposentar Então eu já posso mostrar aqui pra vocês O que eu estava evitando de mostrar Que é o mercado de pilotos Desde Silverstone que eu já não vejo o Bottas aqui No mercado de pilotos E aí... Dá pra fazer uma briga entre Verstappen Carlos Sainz E o... O George Russell É... Pela... Pela vaga na Mercedes Do Bottas né Obviamente O Vestappen Está em grande vantagem É... Mas tudo pode acontecer Então agora vocês já sabem Que o Bottas vai se aposentar Ao final dessa temporada aqui Então é isso pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Como sempre Tá tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo